Música Imagina o Rock in Rio assim, sem música, sem pessoas, sem nada Não, 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 sem condições, gente, sem condições Desse jeito eu preferia voltar pra casa mesmo, viu? Ó, bora dar uma voltinha comigo e com o Heineken Pra gente ver o poder transformador da música e de ações sustentáveis também Bora comigo e com o Heineken, patrocinadora oficial do Rock in Rio Brasil 2022 Olha o casal maravilhoso aqui E vocês acreditam nesse poder transformador da música? Total, acho que total, assim A música tem essa energia que pode, você tá mais pra baixo, você fica autoastral Ou ao contrário também, devendo da música a gente troca que o negócio tá autoastral na maior parte do tempo Com certeza, muda a vida, muda tudo, muda o dia, muda o humor, muda tudo Não tem jeito, a música move a p*** toda Vocês tem uma playlist, então, assim que vocês colocam aquela playlist pra cozinhar? Tem, inclusive de aniversário pra mim, ela me fez uma playlist Eu falei, me surpreenda com músicas que eu não conheço e ela me deu esse presente Foi uma boa playlist? Pô, foi ótima, dá pra usar pra tudo Opa! Aí sim Tem playlist pra tudo? Pra tudo, pra todos os momentos Tem namorado? Tem marido Tem a playlist com o narido? Com certeza Opa! Playlist pra cozinhar, playlist pra fossa, né, que a gente às vezes sofre O que toca na playlist da fossa? Os pagodes antigos E aí a gente vai indo, assim, pega as mais antigas aí e bota pra chorar Então eu vou fazer uma pergunta que agora eu e o Multishow a gente quer saber de você Você acredita num mundo sem música? Você viveria num mundo sem música? De forma alguma Tudo que eu faço na minha vida é cantando, cantarolando, na fila, lavando roupa, tomando banho, não tem como De jeito nenhum, a música é, tipo, essencial na minha vida Tô estressado, tô ouvindo música, tô feliz, tô ouvindo música O que que você levaria aqui da cidade do rock pra sua cidade? Cara, tudo O rock é o Rio inteiro, ele quer tudo, ele quer pega e leva Ó, é impossível pensar num mundo sem música, né E por acreditar nesse poder transformador da música Olha quem vem, Heineken Sempre presente nos principais festivais Eu e a Heineken, a gente acredita num futuro mais verde Então, ó, vamos conversar com a galera um pouquinho Pra vocês verem só o que que vai rolar aqui hoje Como que você vê a prática sustentável em eventos como esses E até na sua cidade mesmo, né A importância da prática sustentável como reciclagem e tudo mais Ainda num evento desse que o Descartes é muito grande Como que você vê isso? Enorme importância, com certeza Um evento desse tamanho com tanta gente, né O número de resíduos que são gerados são enormes Então eu acho muito importante ter uma preocupação com esse Descartes Essas ações são muito importantes pro nosso dia a dia Ainda mais no festival de música desse Gigante, então vai ser maravilhoso Vai contribuir muito Nossa, é de grande valor porque a gente vê que um evento desse Geralmente ele produz muito lixo, né Essa prática de sustentabilidade ajuda meio que culturalmente As pessoas a desenvolver esse seu lado De querer ajudar o meio ambiente, a natureza Aí sim, eu não sei se você sabe, todos os copos aqui do evento Eles vão virar embalagens de cosméticos, sabia? Aí sério, caraca, que criado Tamo junto com o Heineken, olha lá, é nóis Ó gente, como a maior parte da população vive nas cidades É pela cidade do rock que a gente vai começar a mudar Ó, eu não sei se vocês sabem, mas a Heineken começou a produzir as cervejas dela de maneira diferente Exatamente, com energia verde São essas mudanças que fazem a grande transformação Então galera, bora curtir que tem muito festival pela frente Vem comigo